O barco bate no peito, o barcão é de camônia, e o galo é? Eu estou fazendo também, não é? Eu não estou fazendo o pessoal aí, chegou. Eu estou fazendo ela, não é? Eu vou fazer o que eu estou fazendo, não é? Agora, eu vou fazer o que eu estou fazendo. Eu quero fazer o que eu estou fazendo. Eu vou fazer por aqui, também eu vou fazer sobre isso. Eu vou fazer o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu vou fazer o que faz assim. Obrigado.